Música 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 Está legal. Vamos lá. Música Música Não sei se me conhece, mas eu vou dominar o mundo. Poxa. Mas tem um probleminha. Um humano com um bigode que nem o seu. Acha que eu conheço todo humano de bigode que usa uma roupa igual a minha e um boneco? A primeira letra do nome? Conheço, não. O Bowser está chegando. Juntos, nós vamos deter esse monstro. Como? Olha pra gente. Nós somos fofinhos. Deixa comigo, sem problema. Vamos lá, Mario. Nossa grande aventura começa agora. Tira isso, tira isso, tira isso. Tem um universo enorme lá fora. Uau. Com um monte de galáxias. E estão todos contando com a gente. Mario! Sem pressão, tá? Ha, 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 ha! Ah, ha, ha, ha! Ah, ha, ha! Ah, ha, ha! Transcrição e Legendas Pedro Negri